Chegou a hora da gente valorizar a cidade, é dia de meu bairro Edés e nós vamos conhecer mais sobre um local muito tradicional aqui, inclusive do bairro Anitta Garibaldi. Micael já está posicionado por lá, porque eu tô sabendo que você tem um ponto famoso aí que vai contar os detalhes pra gente, todas as curiosidades e que está no Anitta Garibaldi. Muito boa tarde pra você, pode falar tudo, não esconda nada, Micael. Boa tarde, Kelly, boa tarde pra quem tá acompanhando o Balanço Geral nessa segunda-feira. Eu tô aqui na Estação da Memória, quem é de Joinville conhece muito bem esse lugar e não é à toa que eu tô aqui não, é porque a gente vai fazer uma viagem no tempo. Eu vou convidar você pra viajar no tempo junto comigo, nós vamos lá pra 1930, porque esse bairro aqui tinha outro nome, era Estrada do Imperador. Só que ao longo do tempo, claro, por conta da questão da rua Anitta Garibaldi, houve essa mudança do nome da rua pra Anitta Garibaldi, justamente pela importância dessa rua, que naquela época já era uma das vias mais importantes aqui do bairro e ela continua sendo. Algumas outras curiosidades aqui do bairro é que a energia elétrica chegou um pouquinho antes dessa mudança de nome, ali em 1920, já a água tratada chegou ali por volta de 1950. Esse bairro aqui sempre foi um dos mais importantes de Joinville, justamente por conta do desenvolvimento econômico, muitas empresas vieram pra cá e tem alguns dos pontos mais importantes do município, como o Hospital São José, a rodoviária e também a maternidade Darcy Vargas, que inclusive, Kelly, nós preparamos uma reportagem super especial pra contar um pouco mais sobre essa entidade, a gente vai conferir agora. Com mais de 10 mil habitantes, o bairro Anitta Garibaldi leva o nome de uma revolucionária que nasceu no sul de Santa Catarina. E hoje nós vamos te mostrar uma ação social que tem feito a diferença na vida de milhares de mães e bebês em situação de vulnerabilidade social. A Associação de Voluntários da Maternidade Darcy Vargas surgiu em 2014 por um grupo de pessoas apaixonadas em ajudar o próximo, que atua com apoio social e de humanização no atendimento de mães e recém-nascidos. O trabalho de destaque é o brechó, onde são vendidos produtos e vestuários para todas as idades. E o valor arrecadado gera melhorias para a maternidade, como reforma de bancos e poltronas para a amamentação. Cerca de 100 mulheres são beneficiadas por mês. Os momentos eternizados em fotos mostram a alegria dessas mães em receberem as doações. Uma prova da importância do projeto. O nosso projeto social que mais marca o voluntariado são as bolsas de enxovais que nós doamos para as mães que têm vulnerabilidade social e econômica. Então, tem bolsas onde tem um enxoval para o bebê e tem bolsas onde tem enxoval para a mamãe, com itens de higiene, camisola própria para a amamentação, calcinhas, absorventes, enfim. E a gente vê que isso é algo que faz toda a diferença na vida da mamãe que está precisando, que está passando por um momento de dificuldade. Voluntária desde 2016, Dulce conta que entrou no projeto por acaso. Chamada para ajudar amigas voluntárias que estavam com uma máquina de costura quebrada, viu ali a oportunidade de ajudar e abraçar a causa. E aí eu vim passar, eu falei, ó, eu vou lá resolver o problema da máquina. Mas aí eu vi que tinha tanta coisa para fazer, poderia ajudar em tantos aspectos, que eu fui ficando e acabei abraçando de corpo e alma esse projeto. E acho assim que todas nós podemos fazer um pouquinho pelo próximo e às vezes é tão simples esse pouquinho e faz tanta diferença na vida de quem precisa. Conhecida como Bisa, dona Osnilda é uma das fundadoras da associação. É gratificante, né? Sabendo que as mamães chegam aqui, além de serem assistidas com seus bebês, muitas delas ainda levam para casa para os outros filhos, levam às vezes a cesta básica. Tem trabalhado muito aqui, voluntariado para ajudar essas mamães. É uma alegria muito grande, que a gente não consegue nem falar, sabe? Porque fazer o bem, quantas mães que não têm roupa, não têm nada para os bebês, a gente pode fazer. Então é gratificante o que a gente faz. E eu faço com muito amor. Amo o que eu faço. Hermana é haitiana e mora em Joinville há cinco anos. Com um salário que ganha como confeiteira, não tem condições de comprar um enxoval completo para a filha. Agora, com a ajuda das voluntárias, ela ganha não só um enxoval, mas também ânimo para cuidar desse novo serzinho que veio ao mundo. Tem que pagar casa, pagar aluguel, tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar tudo. Não se fixa, porque todas as coisas agora é muito caro. Gostei, eu falo obrigada para você, para toda a gente que dá as coisas para mim. Eu fico feliz. Essas curiosidades, inclusive essa entidade super importante, eu tenho mais um tiquinho de informação aqui para você. Inclusive eu pedi para o Tiago Morim mostrar um pouco aqui do movimento, agora é o horário de almoço. Mas a gente tem aqui nessa região bastante comércio, a gente tem muito comércio por aqui. E aqui nesse bairro são cerca de nove mil moradores. E na verdade, a gente está muito pertinho do centro, aqui do ladinho, mas quem mora no Anitta Garibaldi, na verdade, pode fazer tudo por aqui. Porque como eu falei, tem unidade de saúde, tem lazer, tem turismo. Aqui é esse local também muito antigo, muito tradicional em Joinville. É um lugar que os turistas podem vir para cá, quem chega à cidade. É um dos pontos mais tradicionais. São vários pontos que a gente pode citar do Anitta Garibaldi, pela importância de todas essas histórias que eu trouxe. Com certeza é um povo que representa muito bem Joinville. E agora eu volto ao estúdio com você, Kelly. Obrigado. 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 Obrigado.